Lábios que beijei Mãos que eu afaguei Numa noite de luar Assim O mar na solidão bramia E o vento a soluçar pedia Que fosses sincera para mim Nada tu ouviste E logo partiste Para os braços de outro amor Eu fiquei chorando Minha mágoa cantando Sou a estátua perenal Da dor Passo os dias soluçando com o meu pinho Carpindo a minha dor sozinho Sem esperanças de vê-la jamais Deus Tem compaixão deste infeliz Porque sofrer assim Compadecei-vos dos meus olhos Tua imagem permanece imaculada Em minha retina cansa De chorar por teu amor Lábios que beijei Mãos que eu afaguei Volta 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 Dá-lhe de ti Passa os dias soluçando com o meu pinho Carpindo a minha dor sozinho Sem esperanças de vê-la Sem esperanças de vê-la jamais Sem esperanças de vê-la jamais Em minha retina cansada Em minha retina cansada De chorar por teu amor Lábios que beijei Mãos que eu afaguei Volta Dá-lhe de ti Para a minha dor Volta Volta Dá-lhe de ti Para a minha dor Volta Dá-lhe de ti Volta Volta